O meu nome é Pedro Pinto, sou estudante do Mestrado em História Moderna e Contemporânea no ISCTE. A Bolsa do Moral Solidário contribuiu decisivamente para o meu sucesso académico. Sem esse apoio eu teria enfrentado dificuldades financeiras muito mais severas ou até intransponíveis que poderiam ter ditado o adiamento ou até a minha desistência da carreira académica. Por tudo isso, vos agradeço todo o apoio que me deram. Uma parte do meu sucesso deve-se à vossa generosidade. Muito obrigado. Obrigado.